Já falei que eu adoro seu cabelo solto Já notei suas manias e seu jeito fofo Reparei aquele seu chique nervoso Imitei sua cara quando perde o jogo Quando fica emburrada ou com raiva de mim Você continua linda Te protejo do frio, te abraço e dou carinho Te ver sorrir é o que me faz feliz É meu xodó, é meu bebê Eu sempre vou te entender E as minhas bancadas, antigas namoradas Vou me separar de você Eu nunca amei ninguém assim Você é começo, meio e fim E seu ex-namorado, seu jeito envergonhado Que eu amo, vou afastar você de mim De mim, de mim, de mim